Gabigol totalmente recuperado e pronto pra decisão da Libertadores 2023. O grande campeão aí do brasileiro, mais uma vez o bicampeão Corinthians, vai animado, vai no esquema, porque, cara, a gente não tem medo do Independiente Del Valle. É final da Libertadores e no canal Geração Gamer, você já sabe, aqui não tem reset. O Timão vai a campo com a força máxima, cara, a volta aí do Gabi é fundamental, o time completaço, só o Velasco um pouco cansado, com seta pra baixo, assim como o Arana. Mas temos outros grandes jogadores no banco, só vamos! Senhoras e senhores, falamos ao vivo do estádio El Monumental, o estádio do River Plate, a final da Libertadores sendo sediada na Argentina. O Timão vem de preto, o Independiente Del Valle vem de rosa com calções e meiões brancos, é o esquema. Grande decisão da Libertadores, vocês estão ligados? Tem mais tempo, tem mais emoção, são 12 minutos de, mano, pura adrenalina. A gente tem que jogar focado, o time tem que saber tocar, nada de afobar e começar a dar balão, ligação direta, não, cara. É de pé em pé e nada de brincar lá no setor da defesa, pra não dar vacilo aí pro Independiente. Tá, mano, é sério, eu sei que tá, seu vacilão, detona no like, se ainda não deixou o seu, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram pra gente trocar aquela ideia marota. E bora pro duelo, hein? Yuri Alberto arrebentou, deu o título do bi-brasileiro pro Timão. Agora ele tá aí com o Gabi pra fazer aquela dupla de dois centro-avantes, com o nosso outro craque na outra ponta, Angelo Borges, o moleque, também vem pro esquema. Aí o goleirão do Independiente deu vale, sei não, hein, cara. Esse aí é o melhor, goleiraço Ivan, goleiro de seleção, tá aí cogitado pra Copa de 2026. Timão com força máxima, como eu disse, só o Zé Gabriel que tá pendurado, mas é a decisão, então que se dane o resto. Chega de enrolação, chega de falação, autoriza o árbitro, bola rolando. A decisão da Libertadores, a glória eterna, o Corinthians vem buscar o bi-seguido. Aí já tem o Angelo Borges, deslocou o tapa ali no Emerson Royal. Angelo vai pedindo, bola pra ele, linha de fundo, olhou o Gabi, cruzamento, Gabi, gol! Gabi, gol! Gol do Corinthians! Gabi, gol! Meio que sem querer, mano, é artilheiro, é gol de artilheiro. Encosta nessa bola, empurra pra rede, olha o lance. O Independiente deu vale, é cogitado como azarão pra decisão, mas eles chegaram aqui, tem os méritos. Gol de ombri, mano. Beijinho no ombro, Gabi, gol faz um gol inédito na nossa série. Olha aí, velho, de ombro, literalmente de ombro. E moleque, ele tirou muita onda. Olha só, velho, pra vocês verem que não. De ombri, de ombri, encobre o goleiro. Sabemos que temos agora uma boa vantagem em começar a frente, mano, é sempre excelente. Obrigo o adversário a atacar. E eles, inclusive, já colocaram aí seta ofensiva. Timão tá com a seta neutra por enquanto, pra gente ir cadenciando o jogo. Aí bola com o Maicon, chamou o Emerson, devolve nele. Zé Gabriel já se desloca, pede bola por cima, toma Yuri. Yuri Alberto, ligação pro Gabi, protegeu, deu no Ian, opa, no Ângelo Borges. Tá dentro da área, esperando o contato, ninguém vem. Fica de longe e volta no Emerson. Tem certo espaço, o Independiente marca mal demais. Bola pro Gabi, devolveu no chumbo grosso. Cacetado em cima da marcação. Aí o Independiente já tenta o Maicon, já briga o Emerson, fica com ela. Toca errado, mano, erramos o passe. Vai ter jogado aí pro adversário. De tabelinho, cai cedo, desce. Aí o Favarelli, tentou ligação, deu no Nino. Matou errado, deu de graça, vai de novo o Ninão. Vamos lá, na briga, ganha essa. Fazendo falta. Brinca não, bola ali no Ivan. Recuada, tá com o Timão de novo. Vem Zé Gabriel. Adianta lá pro Velasco. O Argentino jogando em casa hoje. Tapa dele, Ângelo Borges aí. E, e, vai receber pra bater de primeira. Chuto cruzado, passa um veneno pro goleirão deles. John Lopes é o goleiro aí, já cobra aí o tiro de meta. Bola no Chaves. Vai tentar lançamento. Opa, deixa de graça pro Ivan. Goleirão faz aquela cena pra aparecer no jogo também, né? Até agora, zero finalizações do adversário. Aqui o Maicon. Corinthians tá vencendo, mas segue o mais ofensivo, que procura realmente o gol. Bola no Ângelo. Já desloca o Emerson, tem espaço, é sai direita até o Mamãe. Eles marcam mal demais por ali. Ângelo bate. Tem desvio, vai brigando o Yuri Alberto. Balão pra frente, lateral ofensivo pro Timão. Já tem o Arana cobrando aí pro Velasco. O Velasco espera, toca de letra aí o Arana, cruzamento. O Ângelo Borges subiu livre. 22 minutos aí, a metade do primeiro tempo vai passando, cara. O Chaves vai jogando. Aí o time do Independiente tenta mais uma chegada. O Pes que anuncia ali, propaganda do FIFA. Meu, meu, meu Deus. Vai que vai, mano. Yuri Alberto, Ângelo Borges. Protegeu, esperou o contato, brigou, foi puxado duas, três vezes. Moleque ainda tá com ela. Não desanima. Dá o corte seco, cai, velho. Aí prendeu demais. Maicon cavou, mas falta pra ele mesmo bater, cara. É uma bola na medida pro Maicon. Vamos lá, Veríssimo, sai dessa aí. A gente vai com o Maicon realmente. Bola de muito longe, mas essa canhota, cês tão ligados, ela é afiadíssima. Prepara aí o Maicon. Vem chumbo grosso. Olha a pancada. Goleirão pega de primeira não, mano. Tem que amortecer. Vamos lá, Maicon. Pega pro Timão. Aí tem bola. Olha o Ângelo. O cara ia sair na cara do goleiro. Volta com o Yuri. Alberto Gabi tá dando opção. O Yuri já viu. Tentou o passe. A gente tá demorando, cara. Essa última assistência aí que não tá pegando direito. Aí vem os caras. Chaves tentou por cima. Emerson volta no Ivan. Ivan sai na categoria. Ô, mal, né? Ah, deu no pé do cara. Vem o Chaves de novo. Favarelli. Os dois jogadores que mais tocam bola aí do Independiente, mas não tão conseguindo chegar. Maicon vem pra desarmar. Mandou ali. Não chega no Gabi. Time tá armadinho no esquema pro contra-ataque. Pode ser esse, hein? Pode ser esse. Olha o Ângelo Borges. Tenta a bola ali no Surnussa. Júnior Surnussa. Passou do Maicon. Segue ainda com a passe de bola. Olhou pra área. Vem cruzamento quente. Velasco. Tira essa. Aí tá com o Gabi. Vai botar no chão, mano. Pensa a jogada. Volta ali no Arana. Vamos inverter lá no Emerson. O time tá com tranquilidade. Vai trabalhando essa. Vamos tentar um ataque na bola, né, véi? Só de tapa em tapa, de pé em pé. Tentando achar uma brecha na defesa deles. E achamos. E achamos. Olha o Ângelo Borges. Defendeu na cara do gol. É final de Libertadores. Não se perde um gol desse, Ângelo. Metida de bola do Gabi. Foi sensacional, moleque. Saiu na velocidade. Tentou no contrapé do goleiro. Ele toca de ladinho ali. Evita o gol. É escanteio. Vem Velasco. Vai mandar pancada na área. Na primeira trave. Quase um gol contra. Tá cedo. Aí tá a Belinha. Chaves meteu uma bolaça pro Favarelli. O Independiente começa a crescer na partida. Busca ali. O Chaves vai pra bater. Bateu o Ivan. Ivan bem no canto pra segurar firme. Vai acabando o primeiro tempo. Mas o Timão pode ter mais uma bola. Zé Gabriel com o Yuri Alberto. Dele pro Gabi. O Yuri saiu. Tá livre. Vai na cara do goleiro. Vamos, Yuri. Vamos, Yuri. Vamos, Yuri. Na trave. Mais um gol perdido pro Corinthians. Mano, dois. Ângelo Borges e Yuri Alberto. Dois gols ali que podem fazer muita falta aí no segundo tempo. Acaba a primeira etapa. O Timão comandou literalmente sete finalizações a um. 55% de posse de bola pra gente. O time ainda segue bem, cara. O Arana tá bem fisicamente. Não vamos mexer por enquanto. Bora pra segunda etapa. Já vai pegando aí o Nino. Vamos lá, Corinthians. Yuri Alberto. Chamou o Gabi. Já passou o Ângelo. Olha o Gabi. Mais um bolão pro Ângelo Borges. Preparou pra bater. Vai sobrar com ele de novo. Pô, goleiro milagroso. Mais outra. A terceira do time. A segunda do Ângelo. As chances não param. O time não finaliza. O time não define o jogo. Esse goleiro também pega, hein. Cara, vamos lá, velho. O nosso time tá muito superior, mas a bola não entra. Aí, cobrança de escanteio do Velasco. Ela sobrou pro Arana. Volta no Zé. Zé Gabriel. Chama o Gabi. Vamos, Gabi. Experimentar de longe. Em dois tempos, Johan Lopes. Vai ali. Já come o moço com o Maicon. Pega. Corinthians tem possibilidade de chegar firme. Boa bola aí no Yuri. Esperou no pé, Yuri. Vamos lá, Beiríssimo. E a domina sai no Zé. Zé Gabriel desloca aí o Arana. Vai aparecendo o Yuri Alberto. Pediu. Recebeu. Toma essa. Vamos pra cima, Yuri. Já fez a finta. Olhou pra dentro da área. Não tinha opções. Volta ela com o Velasco. Aí devolve. Na esquerda tá o Arana. Vamos tocar essa ali na frente, mano. Chega junto. Lucas Veríssimo também aparece. Chamou o Emerson. Devolve ela no Maicon. Timão toca. Vai botando o Independiente na roda. E a gente vai procurando sempre um espaço, uma brecha, um erro de marcação deles. Lateral cobrado. Olha aí o Independiente chegando. Cai cedo. Boa, Nino. Recupera. Tem Timão no contra-attack. Bola aí no Yuri Alberto. Já desloca ela pro Gabi. Aparece o Maicon. Um chumbo grosso tá por ali. Ângelo Borges escondeu a bola aqui. Jogada do Ângelo pro Maicon. Ensina como bate, Maicon. Gol do Corinthians. Maicon. O chumbo grosso solta uma daquelas, mano. Aquela pancada envolvente. Aquela pancada sinistrona. Maicon, o segundo do Timão. Agora sim pra tirar, ó. Um piano em cima das nossas costas. A gente sabe que aqueles gols perdidos poderiam fazer uma falta danada. Caso o Independiente marcasse o gol do empate. O time psicologicamente, mano, ia cair muito em rendimento. Mas ainda tem muito jogo pela frente. 60 minutos. O Independiente agora se manda, hein, ó. Já estão com os zagueiros no ataque também. Vai ter muito espaço pro Timão. É só saber jogar e vamos lá, pai. Vamos lá na primeira. Aí já tem a opção. Velasco apareceu. Vai devolver. Tentou o passe pro Yuri. Essa bola morre em lateral pro Corinthians. A Arana já cobra. Aí o Velasco. Olha o espaço. Olha o espaço que tem. Eles estão com o zagueiro no ataque. Gabigol mostra. 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 Que a Libertadores é do Corinthians. Gol do Corinthians. Gol de Gabi pro Timão. 3x0 na final da Libertadores. O time multissuperior. Mostra que tem esse talento. Buscamos, pressionamos, perdemos vários gols. Mas a partir do momento que a defesa dos caras já era exposta. E eles metem o zagueiro lá no ataque. É pedir pra tomar mais, cara. Corinthians 3x0 na decisão. Independente. Aí com o zagueiro. Seguem pressionando. Seguem tentando diminuir o prejuízo. Bola diretiva. Mandou pra frente. Espalmou. Já puxando o contra-ataque pro time. Aí tem bola no Yuri. Olha o espaço, cara. Olha o espaço. Já passou. Chumbo grosso. Um bolão pra ele. Vai pintar o quarto gol. Ele não perde. Ele perde. Manda por cima. Tamo jogando e muito, pai. Tamo jogando e muito, bebê. Aí bola no Carrasco. Independente vem de novo. O Corinthians vai se superando na decisão. Após o título do bi-brasileiro. O bi da Libertadores está muito próximo e vem de novo. Velasco. Já passou o Yuri Alberto, velho. Tá enrolando até a língua. Vai pintar o quarto gol. Voltou. Velasco domina. Solta a bomba. Gol. Do Corinthians virou passeio na final da Libertadores. E é no nível lenda, meu irmão. Aqui não tem reset. Aqui tem emoção. Sobra espaço pra esse time. Voando baixo. Vai chegar no Mundial de Clubes como um dos candidatos. Sim, é o título. Ao lado do campeão europeu aí da Champions. Grande jogada do Yuri. Olha aí, mano. Não tem espaço aí, a gente não brinca. Aí não. Aí é pedir pra tomar goleada com o zagueiro no ataque. E como eu disse no último episódio, cara. O William é o veterano, é o ídolo desse time. E, cara, sempre a gente coloca ele aí nas decisões. Mas esquece de dar a abraçadeira. Ele vai entrar no lugar do Ângelo Borges. E com a abraçadeira pra levantar esse caneco da Liberta. E torcida aplaudindo, hein, ó. Até a torcida do próprio Independiente aplaude aí o Ângelo Borges. Ele perdeu dois gols inacreditáveis. Mas, cara, se posiciona, né. Ele vai pro fight. Ele não se esconde. Vamos lá, tranquilo. 70 minutos, cabe mais, hein. Vamos tentar implementar a goleada histórica. A maior goleada de uma final de Libertadores. Aqui o William toca. E vai, cara. Olha o espaço. São quatro contra três. Bola pro William. Ele entrou pra fazer o dele. Ali, bateu mal demais. Períssimo. Bola tá lá na frente. O Arana vai chegar. O Independiente tá entregue em campo. O William tá sozinho. Pediu essa, mas demoramos tocar. Tocamos muito devagar também, cara. Volta novamente. Aí o Arana. Gabi. Tinta de letra. O William vai buscar essa busca. Limpa. Boa, William. Aí abre jogada pro Emerson. Emerson Royal chegou. Olhou pra área. Rolou pra trás. É no William. Ele protege. Ele olha. Ele bate. Ele guarda. Gol do Corinthians. 5. Gol do Corinthians. 5 a 0 pro Timão. Pra quem imaginava que poderia ocorrer uma zebra nessa final de Libertadores. Não tem como, pai. 5 a 0 pro Timão. 78 minutos. Vem mais uma lançada de graça aí pro nosso time. E vai de novo, hein. Velasco bota lá na frente. O William tá pedindo. Olha o espaço. São mais jogadores do Corinthians do que do próprio time da defesa. Tá sendo assim sempre. Tá sendo assim sempre desde o segundo gol, mano. Quando eles se mandaram literalmente pro ataque. Duas últimas alterações aí do Corinthians. Coutinho entra. Ayrton Lucas também, cara. Momentos finais da partida. 35 da segunda etapa. Segue 5 a 0 pro Timão. Aí bola pelo alto. Olha o Torres. Já perdeu. O Royal toca lá na frente pro William dele e pro Gabi. Vão aparecer. Yuri Alberto. Acelera esse passe na esquerda. Yuri vem. Botou na frente. Aí já tá cansado o adversário. Bola cavada. Vai Gabi. Defesa afasta no sufoco. Já mete balão pra frente. Nino escora. Aí o Maicon. Cadencia essa. Acho espaço. Tenta o passe. Demorou pra tocar. Perdeu. Deu de graça. Carrasco. Bola adiantada. Vai Ayrton Lucas. Em outro patamar. Mas só que ofensivo. Defensivamente ele tá horroroso. Vai bola no Yuri. Chama o Gabi. Vamos passar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, William. Toma de três dedos. Um bolão. Pra fazer o segundo dele. Chegou o William. Rolou pro Yuri Alberto. Seis a zero. Gol do Corinthians. Seis. Seis. Não são cinco. Não são quatro. São seis a zero na final da Libertadores. E é no lenda, meu irmão. Vai bola pro William. É verdade que o Independiente Del Valle era realmente o azarão dessa decisão. Mas eles eliminaram grandes clubes, cara. Tem seus méritos. Mas aí quando se torna um time muito ofensivo com o time do Corinthians, é pedir pra tomar goleada. Momentos finais. Vamos ver quanto de acréscimo, cara. Mas cabe o sétimo, hein? Já pensou o sete? Tipo Alemanha e Brasil. Mais uma pro William. Dois contra um. O William invadiu. Olhou. Ô, ô, ô. Ô, pai. Ô, pai. Faz mais um, mano. Gol do Corinthians. Sete a zero. O segundo do Yuri Alberto. O William entrou aí na reta final. Fez um gol. Já deu duas assistências. E o Gabi também, né, cara? Tá comendo a bola nessa decisão. Gabi, gol. Voltou da lesão. Voltou monstrão, moleque. Já tô sem voz, mas a gente vai até o fim. Sete a zero pro Timão. Cinco de acréscimo. Será que cabe o oitavo, véi? A maior goleada já é a maior goleada de toda a história da Libertadores. Mas eles tentam diminuir pro sete a um, véi. Se fizesse ali, ia ser igual o Brasil e a Alemanha. Aí o Ivan já cobra o tiro de meta buscando o Coutinho. Escorou ela pro Maicon, mas mandou errado, véi. Aí vem os caras. Paz com o carrasco. Tira aí, Emerson. Afastar essa. Vamos de contra-ataque. Vamos buscar o oitavo. Duas faltas, duas vantagens seguidas. Vem o Timão. Júlio Alberto esperou. Esticou ela no William. Aparece ali o Gabi. Protege o Gabi. Volta no Júlio Alberto. Vamos, Gabi. Passa, véi. Passa, time. Vai acabar o jogo. Vai terminar a decisão. Lucas Veríssimo bate. Acabou! O Corinthians! Aqui na nossa série é bicampeão seguido da Libertadores e do Brasileiro também, mano. Mas a Liberta fica marcada aí pelo 7x0 na decisão. E olha que sacanagem, véi. Mesmo a gente dando a abraçadeira de capitão, ela tá lá com o William. Mas o Lucas Veríssimo é quem levanta a Taça da Liberta. Eu não entendi, não é o Konami. Ajuda a gente aí, mano. Taça da Libertadores. É nossa o Corinthians. Começou a temporada bem ruim, vamos ser sinceros. Na metade a gente ainda tava oscilando muito. Mas chegou na reta final, mano. O Timão é time de chegada, cara. Brinca com nós não que apanha, véi. 7x0. Um show, mano. Uma atuação digna de um realmente campeão da Liberta. Agora a gente vai chegar no Mundial com tudo. Antes disso, tem a última rodada aí do Brasileiro, a despedida. A gente já é campeão, né, cara? Vamos deixar tudo isso pro próximo episódio, onde começa o Mundial. Tamo junto e até a próxima! MÁ! MÁ!